Olá, meu irmão, minha irmã, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à oração do dia, que Deus possa abençoá-los tremendamente. Eu sou Leonardo Rabelo, pastor, e eu estou aqui à tua disposição, e é um prazer sempre estar aqui na oração do dia, um dos programas preferidos meus, confesso, aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de talentos, o investir em dons. Jesus traz uma parábola muito interessante das moedas, dos dons. Você deve se lembrar bem, a um, o Senhor entregou um talento, a outro entregou dois talentos, e a outro entregou cinco e viajou, e quando retornou, o que tinha cinco havia dobrado seus talentos, o que tinha dois havia dobrado seus talentos, e o que tinha um só, ele havia escondido seus talentos, segundo ele, porque ele tinha medo de perdê-lo. E daquele homem foi tirado até aquilo que ele tinha. Os outros multiplicaram. Deus, ele te deu talentos. Existem dons que Deus colocou na tua vida, e esses talentos estão em você para que você se diferencie. Não é tão bacana quando alguém é reconhecido por ser bom em determinada área. Poxa, como é que fulano é bom nisso? Como é que ciclano é bom com instrumentos? Como é que beltrano é bom para poder cuidar de crianças? Como é que fulano é bom na cozinha? Como é que tal atleta é bom naquela área? Tal músico? E quando nós temos consciência de onde nós somos bons, que talentos nós temos, e entendemos que investir naquilo que não é bom demanda energia demais para sair de ser ruim, para ser mediano, a gente pensa um pouquinho e fala, deixa eu pegar aquilo que eu sou bom e me potencializar nisso? Deixa eu potencializar naquilo que eu já sou bom? Porque de bom eu vou me tornar excelente, eu vou me tornar um expert. Talvez eu me torne um dos melhores. E quando eu tenho consciência que Deus me deu esse dom, foi Deus que me deu esse talento, quando eu invisto nele, é uma forma que eu tenho de glorificar o nome de Deus. Deus, porque eu não estou desprezando o talento que me foi dado. Então, muitos de nós estamos com talentos adormecidos. E chegou o tempo, meu irmão, minha irmã, de você honrar a Deus através da tua excelência, para que você tenha, sendo excelente no teu casamento, sendo excelente no teu ambiente de trabalho, na gestão das suas finanças, sendo excelente como pai dos teus filhos, como mãe dos teus filhos, sendo excelente na hora de fazer uma comida, buscando excelência naquilo que Deus já te deu dons para que você realmente seja muito bom. E através disso, o nome de Deus possa ser glorificado. Antes de nós começarmos aqui essa mensagem, para que possamos então, ao final, fazermos a oração do dia de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, que você faça-o agora. Você que ainda não deu joinha, já está ouvindo aqui, mas não deu joinha, dê o seu joinha nesse vídeo. Se for preciso, dê um pause e anote os seus pedidos de oração aí nos comentários. E ainda tem mais, marque o sininho, para que sempre que nós venhamos a fazer alguma publicação, você possa ser avisado. Todas essas ações são importantes, em primeiro lugar, para que você seja abençoado a poder estar recebendo todo o nosso material. Nós publicamos vários vídeos todos os dias com muita coisa bacana, muita coisa importante para você e para a tua família. Mas além disso, nós estamos mandando um recado para a empresa de YouTube. Nós estamos dizendo para ele da importância desse material, do valor deste vídeo. Estamos dizendo para ele, que ele pode indicar este vídeo para outras pessoas, e ele vai fazer isso. Se você fizer a tua parte, quer deixar o seu joinha, se inscrever no canal, deixar um comentário, ele vai entender, esse vídeo é bom. Eu vou compartilhar. Eu vou entregar para outras pessoas. E nesse processo que pessoas que não conhecem a Deus, ou pessoas que estão passando por dificuldades, são alcançadas por uma palavra, e Deus então pode usar você, e pode usar a mim. Então ele nos usa nesse processo. Então participe, meu irmão, num gesto muito simples, você será abençoado, e outras pessoas também. Se inscreva, deixe o seu joinha, o seu comentário, e marque lá o sinalzinho. Vamos ler hoje a passagem de Daniel 6. Daniel, capítulo número 6, para que possamos entender como então que a gente vai fazer para desenvolver esses dons. Daniel 6, 10, diz bem assim, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. Três vezes, meus irmãos. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele orava e dava graças. Versículo número 11. Então aqueles homens foram juntos. E olha só como eles acharam a Daniel. E acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Existe uma pesquisa feita por um psicólogo educacional chamado Benjamin Bloom. Esse psicólogo tem o nome do meu filho de número 4. Esse psicólogo de Benjamin Bloom, ele fez uma pesquisa sobre homens e mulheres que chegaram ao auge em suas carreiras. Pessoas que se destacaram em suas carreiras. E ele foi pesquisar sobre o processo de desenvolvimento de talentos. O objetivo desse, dele nessa pesquisa, ele entendeu o que havia em comum em pessoas que haviam atingido sucesso. Pessoas que haviam se tornado experts. Os melhores em suas áreas. E ele fez um estudo com 120 pessoas de ponta, examinando desde a infância dessas pessoas. Atletas, artistas, acadêmicos e por aí vai. E ele chegou a uma conclusão de que todos eles, os 120, eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum, meu irmão? Você imagina? Você já deve estar imaginando. O que eles tinham em comum é porque, para todos, todos os 120, eles tinham intensa prática de seus talentos por longos períodos. Eles treinavam. E muito. Praticavam. Bastante. Você quer ser bom em quê? Você quer ser reconhecido pelo quê? Você gostaria de ser muito bom profissionalmente em quê? Qual área da tua vida você olha e fala, poxa, eu tenho capacidade de ser bom nisso aqui? A primeira pergunta que você tem que se fazer é, por que eu não sou ainda? E a resposta provavelmente é, tem me faltado disciplina para poder praticar. Você pode dizer que é tempo, mas isso é desculpa. Você pode dizer que é falta de oportunidade, mas também é desculpa. Agora, disciplina é o que muitas vezes nos falta. Andarmos com Deus é muito semelhante a isso. O desenvolvimento da nossa vida espiritual é muito semelhante a isso. Se nós queremos crescer espiritualmente, sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus e termos os dons de Deus manifestos em nós, nós precisamos investir tempo. Eu preciso investir tempo em Deus. E as formas de nós investirmos tempo em Deus é na leitura da palavra, é na oração e é cumprindo as direções de Deus. Tem três características na caminhada de Daniel que valem para nós. A primeira delas é porque Daniel tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso. Daniel é um homem de compromisso. Sabe quando a pessoa tem aliança, ela usa aliança? Havia uma época que as pessoas usavam uma aliança de compromisso. Não sei se você é dessa época. Aí depois usava a aliança de noivado, que também é um tipo de compromisso. Finalmente a aliança de casamento. Mas antes da aliança do noivado usavam a aliança de compromisso. Alguns chamavam de aliança de namoro. Mas a aliança é uma manifestação do nosso compromisso. Ela está ali até para nos lembrarmos. E para que nós possamos dizer ao mundo, eu sou comprometido. Eu estou comprometido com alguém. É tão interessante isso. Porque quando nós estamos comprometidos, nós começamos a trazer até mesmo marcas em nós. Que revelam esse comprometimento. Um atleta comprometido, você vai ver no próprio corpo dele. Uma mãe comprometida, você vai ver nos frutos dos próprios filhos dela. Um profissional comprometido, você vai ver pelo processo de desenvolvimento, de reconhecimento dele. E um homem e uma mulher reconhecidos pela sua busca espiritual, você vai ver através da unção sobre a vida dele. Através do poder de Deus sobre a vida dela. Sobre os dons que Deus vai multiplicar na vida dessa pessoa. E Daniel tinha um compromisso de orar regularmente. Nós lemos na palavra que Daniel orava três vezes ao dia. Qual o tipo de compromisso que você tem precisado fazer com Deus? Porque a gente pede tanto, meus irmãos. A gente precisa se comprometer também. Em uma aliança, é necessário comprometimento dos dois lados. Então existe um lado que o homem olha para a sua mulher e diz, O que você espera de mim? Ok, deixa eu ouvir. Agora também, eu quero saber o que eu posso esperar de você. É uma troca. E no nosso relacionamento com Deus, é assim também. Deus tem muito para nos entregar. E Deus está comprometido com você. Deus está comprometido com a tua família. Deus está comprometido com as tuas finanças, com a tua saúde. E Deus se comprometeu tanto com você, que Ele colocou uma enxurrada de promessas para você, para a tua casa, para a tua família, para todas as áreas da tua vida. Deus colocou na Bíblia. Para você entender o nível de comprometimento, Ele entregou o próprio Filho dEle por amor a você e por amor a mim. O quanto que eu, o quanto que você, o quanto que nós estamos comprometidos com o projeto de Deus para as nossas vidas. Daniel estava comprometido. Três vezes por dia, ele se ajoelhava, se virava para Jerusalém e orava com as janelas abertas. Era um compromisso, não podia falhar. Disciplina, dedicação. Não volto atrás, eu falei que ia fazer, agora eu faço. Às vezes é só isso que está faltando, meu irmão. Às vezes é só isso que está faltando, irmão. Você se comprometer com algo e ir até o final. O problema é que a gente está muito acostumado a interromper as coisas no meio e tudo bem. Ah, é tudo bem. Ah, não dá nada não. Por isso que a Bíblia diz que se nós nos tornarmos infiéis, mesmo assim, Deus vai seguir sendo fiel. E Daniel escolheu ser fiel. O meu convite, o primeiro convite nesta oração do dia para você é torne-se fiel. Se você tem tido dificuldade com a fidelidade, converta-se à fidelidade hoje. Peça para Deus para Ele te ajudar. Mas se comprometa. Você precisa se comprometer com o projeto de Deus para a tua própria vida. Em todas as áreas. E fazer aquilo que são as direções de Deus para cada uma das áreas da tua vida. Em segundo lugar, Daniel era uma pessoa que se preocupava com o seu testemunho. As pessoas olhavam para ele e sabiam quem Daniel era. Eles sabiam qual era a origem de Daniel. Sabiam que Daniel era de Israel. De um povo que tinha um só Deus. E Daniel, ele se preocupava com o seu testemunho. Quantos do povo de Deus nos dias de hoje, homens, mulheres, evangélicos, cristãos, crentes, não estão nem um pouco preocupados com o seu testemunho. O maior de todos os testemunhos que nós podemos dar, começa dentro da nossa própria casa. Com os nossos filhos, você que é jovem, com os nossos pais. Você com o teu cônjuge. É pegar a Bíblia e falar, vou fazer isso aqui ser verdade da minha vida. Qual o testemunho que você tem dado dentro da tua casa? Eu não quero te acusar, meu irmão. Eu quero te convidar hoje para você mudar. Eu quero que eu e você, a gente possa junto mergulhar aqui no processo de reflexão profunda. Porque Deus quer multiplicar os dons deles em nós. Deus tem posição de honra para nós. Mas a gente não entendeu ainda que o lugar que Deus quer nos colocar nos honra. Mas honra a Ele também. Ou seja, se eu não estou pronto, Deus... Não tem como Deus me colocar numa posição de honra, porque eu vou estragar tudo. E a bênção vai se transformar em maldição. E ao invés de honra, vai haver desonra. Só que aí Ele vai ser desonrado também. Por que eu estou carregando o nome dEle? Porque o mundo está olhando e está falando, esse aí tem uma aliança com Deus. E se eu não tiver um bom testemunho, eles vão dizer, tem uma aliança com Deus, mas trai. Mas é infiel. Então, qual que é o tipo de testemunho que nós temos entregado para o mundo? No nosso ambiente de trabalho? Quando a gente está dirigindo o nosso carro? Quando a gente está no transporte público? Hoje eu estava no hospital porque meu filho número 4, meu quarto filho nasceu. Ele nasceu prematuro. Vai ficar um tempo no hospital. É tão pequenininho. Nossa, é lindo. E uma moça ficou muito chateada porque... Uma moça que trabalhava lá. E eu fui pedir perdão para ela. Houve um mal entendido na conversa ali. Eu fui pedir perdão. Eu confesso que nem acho que eu estava errado, mas eu fui pedir perdão. Ela me tratou tão mal, irmãos. E falou que ia chamar o segurança. Eu falei, nunca que chamaram o segurança para nada para mim. Eu ia chamar agora. Mas me deu vontade de fazer tanta coisa, irmãos. Porque a vontade vem. Mas cabe a nós retermos. Dizermos não para essa vontade. Perguntei, mas se está bem? Ah, eu estou bem. Eu fiquei chateado. Mas segurei a língua. Pedi perdão uma, duas, três, quatro vezes. Não foi fácil. E mesmo quando eu saí da presença dela e entrei no quarto, lá onde estava minha esposa. Ah, mas eu estava furioso ainda. Mas graça a Deus, porque eu me contive. Porque eu tenho um testemunho azelar. Não é o meu bom nome. É o nome glorioso de Jesus Cristo na minha vida. E por isso eu preciso perguntar, como é que meus filhos estão olhando para mim? Quando os meus filhos olham para mim, eles querem Deus ou não querem Deus? Quando a minha esposa, ela olha para a minha vida, ela quer Deus? Esse Deus que eu sirvo ou ela não quer esse Deus? Quando as pessoas na rua, no meu trabalho, quando eu estou no carro, quando eu estou no transporte público, aonde eu estiver, as pessoas olham para mim, elas querem o meu Deus, a minha vida. As coisas que eu frequento como cristão. Elas querem a minha religião, porque as pessoas não querem mais usar essa palavra. Não sei porquê. Mas a minha religião é evangélico. Ou a sua religião, se você for católico. Eles querem ou não querem? Eu preciso estar preocupado com aquilo que eu vou apresentar, meu irmão. A pesquisa lá do psicólogo Benjamin Bloom. 120 pessoas. Ali haviam atletas. Estavam preocupados quando eu entrar em campo, o que eu vou apresentar para essas pessoas? O que elas vão ver? Como é que eu vou aplicar os meus dons, o meu talento? Um artista, um músico. Quando ele sobe no palco, o que eu vou apresentar? Eles estavam preocupados com aquilo que as pessoas iam olhar para ele e iam enxergar. E sabe o que a gente faz às vezes? A gente fala assim, ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas como assim? Ah, não quero ninguém se metendo na minha vida. Ué, como assim? O que eu faço não interessa para ninguém. Ué, não estou entendendo. Se você foi chamado para ser testemunha de Jesus Cristo. Ser testemunha significa que a tua vida vai testificar Jesus. Que a minha vida tem que testificar Jesus Cristo. Por isso que nós não temos vencido leões como Daniel venceu. Por isso que a gente não tem recebido dons que nós gostaríamos de ter. Por isso que ainda não fomos colocados em posições que nós gostaríamos de estar. Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida, irmão. Deus tem tanta coisa para fazer na minha vida. Na tua vida, irmão. Agora está esperando que nós estejamos verdadeiramente comprometidos. E que esse comprometimento se materialize. E que nós estejamos preocupados com aquilo que nós vamos levar para o mundo. O que as pessoas vão ver em nós. O que vai transbordar do teu interior e vai se tornar visível. Se é de Deus ou se não é de Deus. Eu quero ler um texto aqui na palavra. Que ele vai ser muito importante para nós agora. É uma carta de Paulo aos filipenses. Filipenses 2.13. Eu vou reler, irmão. Preste atenção. Porque Deus é o que opera em vós. Ou seja, em mim e você. Tanto o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Eu não estou aqui para dar puxão de orelha em ninguém. O objetivo não é esse. Puxou um pouquinho. Puxou a minha também. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é revelar a você que tanto este comprometimento como havia em Daniel. Um comprometimento claro com a proposta de Deus para a vida dele. Por isso que ele orava, por isso que ele orava, por isso que ele orava, por isso que ele dava graças, por isso que ele tinha disciplina. E a valoração do testemunho, tudo isso colocava Daniel na posição que ele precisava para viver em plenitude o plano de Deus para a vida dele. Alguns de nós estão infinitamente distantes do projeto de Deus para as suas vidas. Alguns estão no meio do caminho. Alguns estão 70%, 80%, 30%, 40%, não sei. O que eu sei, e você também sabe, é que Deus tem a plenitude dele para nós. Ainda dá tempo. Tá, e como é que eu faço então? Porque eu não consigo. Porque eu começo e não termino. Porque eu não tenho disciplina. Porque eu não consigo ter esse comprometimento todo. Ah, porque... Ah, porque... Ah, porque aquilo. Irmãos, vamos cessar as justificativas? Não vamos mais colocar nem justificativas nem culpados. Vamos para a solução. O objetivo também não é aqui que você coloque os teus olhos no problema. Eu quero trazer os teus olhos agora para a solução. E a solução está no texto que nós lemos agora em Filipenses. A palavra de Paulo. O querer e o efetuar vem de Deus. O querer e o efetuar vem de Deus. Então nós vamos orar hoje aqui, irmãos, para que o Senhor, ele possa nos conduzir. Para que ele possa trazer esse querer e ele possa trazer esse efetuar. Para que você possa ver a plenitude dele no teu casamento, por exemplo. Porque Deus te deu alguns talentos. Você não tem todos os talentos de uma mulher. Mas Deus te deu alguns para que você seja a esposa que o teu marido precisa. E você, marido, a mesma coisa. Deus te deu talentos para que você seja o marido que a tua mulher precisa. Só precisamos desenvolver esses talentos. Lá no teu ambiente de trabalho é a mesma coisa. Na gestão das finanças pessoais é a mesma coisa. Na criação dos filhos. No ministério, na igreja. Em tudo em nossas vidas. Nós vamos pedir para Deus. Para que assim como Daniel, nós possamos estar comprometidos. Nós possamos estar aliançados em dar um bom testemunho. Porque somos da fé. E vamos pedir para que ele nos traga a nós o querer e o efetuar. E nós vamos finalmente, irmãos. Dia a dia. Adentrarmos na plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem sonhos em relação a você, meu irmão. Do mesmo jeito que um pai sonha em relação ao seu filho. Que uma mãe sonha em relação ao seu filho. Deus tem sonhado. E Deus tem projetos para você e para a tua vida. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Eu quero te agradecer por cada filho, cada filha que estão agora comigo, orando, clamando, pedindo a ti, Pai. A tua palavra diz que o querer e o querer e o efetuar vem de ti, Pai. Nós te pedimos, assim como foi a vida de Daniel, que possa ser as nossas vidas. Um homem comprometido. Um homem de palavra, um homem comprometido, Senhor, até mesmo com o seu testemunho. Ajuda-nos, meu Deus, para vivermos segundo aquilo que são as tuas direções na tua palavra, segundo os teus mandamentos, as tuas direções. Eu te peço, pela vida dos teus filhos, que o Senhor lhes dê força, Senhor, para seguir pelos teus caminhos. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, abençoa, meu Deus, tudo aquilo que os teus filhos têm colocado às suas mãos. Deus, que haja a multiplicação dos dons, o desenvolvimento dos talentos, que os seus filhos sejam transformados pela tua presença neles, meu Pai. Para que os leões dos dias atuais sejam vencidos, assim como Daniel venceu os leões naquela caverna. Eu quero abençoar cada um dos nossos irmãos que agora ouvem. Eu te abençoo, declaro toda sorte de bênçãos espirituais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor estenda a mão sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Glórias a Deus, queridos. Que bom que você ficou comigo até o final. Compartilhe esse vídeo. Envie para outras pessoas. Seja um obreiro nas mãos do Senhor, para a multiplicação dos santos. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, deixe. Se você está assistindo este vídeo no WhatsApp, em qualquer outro aplicativo, eu te peço. Pega o link, clica dele. Entre lá na página do YouTube, coloque os teus pedidos de oração. Nós, e amigos que são pastores também, estaremos orando por você e pela tua família e teus pedidos. Deus o abençoe. Até o nosso próximo oração do dia. Tchau. Tchau. Tchau.